Fala galera, beleza? Aqui fala Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monsta Elégia de Brasil. Hoje galera, vamos fazer a review da Algata no nível 130, 3 estrelas, todas as características bloqueadas, com runa X, com os melhores ataques, com as melhores relíquias, melhores estratégias, para você estar utilizando a Algata, se ela é boa, se ela é ruim, tudo isso será respondido neste videozão, review completa desta monstra mítica corrompida de água, que está atualmente na nossa ilha progressiva do Monsta Elégia, que já acaba amanhã cedo inclusive, então momentos finais da ilha, review aí da Algata no nível 130, beleza? Antes de começar o vídeo galera, não esquece de deixar o seu likezão, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho se não estiver ativado, para quando eu postar um videozão novo, você se notificar do seu celular, e só lembrando a vocês, teve vídeo hoje mais cedo, capítulo da série Começando no Monsta Elégia, gente, quem perdeu o vídeo de mais cedo que eu postei, dá uma olhada aí depois do canal, ontem também teve vídeo, antes de ontem, então vê se não perde nenhum vídeo aí, que você vai estar me ajudando muito, assista os que você já perdeu, e valeu galera! Sem mais delongas, agora sim, vamos começar o videozão de hoje! Bom galera, então eu já coloquei a Algata aqui no nível 130, ela ficou aqui com uma força, sem nenhuma runa, no 130, ela ficou com uma força de 13.314, uma vida de 160.209, e uma velocidade de 9.366, a resistência 240, normal, para qualquer mítico corrompido, beleza? Características da Algata, no ranking 0 ela tem evasão em área, o que faz com que ela só receba ataques individuais, então ataques grupais, não afetarão a Algata, a não ser que o inimigo tenha perfuração, aí ele perfura essa evasão em área, mas tirando isso, qualquer ataque grupal, nenhum, vai afetar a Algata, por causa dessa evasão em área. No ranking 1 ela tem evasão em área e imunidade a atordoamento, né, imunidade a atordoamento e mega atordoamento, e no ranking 3 ela tem evasão em área, tem imunidade a atordoamento, e no início da partida, ela começa com precisão para ela e para todos os aliados, então começou a partida, se ela tiver 3 estrelas, ou ele, desculpa se ele for homem, sei lá, ele dá precisão para todos os aliados, inclusive para si mesmo, beleza? É a primeira, é mulher, tá, a Algata é mulher, a Algata é a primeira criatura a nascer depois da restauração do pântano, é mulher. Beleza galera? Vamos lá para as habilidades da Algata, temos aqui o planta unicelular, causa dano de água moderada ao inimigo, aplica vulnerável ao inimigo, ataque sem recarga, o vulnerável é um efeito que dura 3 turnos, e quando o inimigo tiver com esse efeito nele, ele vai receber crítico de qualquer habilidade, de qualquer elemento, tá bom? Base de cadeia, aplica triplo de dano a um aliado durante 1 turno, e é um ataque sem recarga, Redemoinho de bolhas, aplica incentivo de dano e precisão a todos os aliados, Toxina Estonteante, que causa dano de água baixo a todos os inimigos, e aplica grande redução de dano a todos os inimigos, a grande redução de dano é um efeito que remove metade do dano, ok? Então o inimigo vai ficar com menos 50% de dano, vai causar só a metade do dano que ele causaria normalmente. Tem aqui também o oxigênio recuperado, que aplica triplo de dano a todos os aliados por 1 rodada, e aplica regeneração de resistência a todos os aliados também, beleza? Muito brabo. Tem aqui também o liberação de dióxido, que causa dano de natureza moderado a todos os inimigos, e aplica vulnerável e veneno a todos os inimigos, muito bom também esse ataque. Tem aqui também o respirando novamente, que remove os efeitos negativos de um aliado, e aplica dobro de dano a um aliado, remoção de efeito negativo, e tem o toxina debilitante, que causa dano de água pesado a um inimigo, e aplica redução de dano total a um inimigo. Seguinte, galera, hoje em dia como é que é composto, como é que a gente compõe nossas equipes? Nas nossas equipes normalmente de PvP, seja qual equipe for, a gente sempre coloca um stunner, um striker e um tanker, ou um stunner, um suporte e um tanker, tem essas variações. Mas na maioria das equipes boas, que são bem montadas, ou ela não tem nenhum striker, ou ela tem somente um striker. Nunca vai ter em uma equipe dois strikers, a não ser que ela use uma estratégia um pouco diferente, e às vezes nem dá certo. Então, normalmente, as equipes melhores têm um striker só, que é aquele monstro que causa bastante dano, ou nenhum, ou o cara nem usa striker, tá bom? Então, no caso, esse ataque que aplica triplo de dano a todos aliados, pensando nisso, não seria muito efetivo, já que na sua equipe só tem um monstro que você usa pra causar dano no inimigo. Então, não precisaria aplicar triplo de dano a todos aliados. Entende o que eu quis dizer? Ah, Luiz, ajuda, ajuda a aplicar triplo de dano a todos aliados. O stunner vai causar mais dano, o tanker, mas o foco é o striker causar mais dano. Então, eu não colocaria esse ataque que aplica triplo de dano a todos aliados por causa disso, pensando nisso, tá bom? Eu optaria por deixar o ataque que ele aplica o triplo de dano pra um aliado só, e é sem recarga. Porque sempre você pode estar utilizando esse ataque. Então, eu acho interessante, aplica triplo de dano a um aliado por um turno, e é sem recarga. Então, você sempre vai poder ficar aplicando triplo de dano pro seu striker. Ah, Luiz, e se eu não usar striker na minha equipe? Aí sim, você pode usar aí o grupal que triplo de dano, aplica triplo de dano e regeneração de existência. Mas se sua equipe for a padrão que usa um striker, na minha opinião não compensa colocar o grupal de triplo de dano. Usa o individual aqui, que é sem recarga, que na minha opinião fica mais interessante, beleza? E aí, mano, ele tem o outro ataque que remota os efeitos negativos de um aliado e aplica dobro de dano. O diferencial desse ataque é que ele remove os efeitos negativos, né? Se ele não removesse o efeito negativo, nem colocaria ele. Porque é sem necessidade, ele já tem um ataque que aplica triplo de dano e é sem recarga. Então, não faria sentido colocar o outro ataque que é mais fraco. Então, não faria muito sentido. Mas o diferencial dele é que ele remove os efeitos negativos. E isso é interessante pra caramba. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui no lugar do... Ou melhor, acho que eu vou deixar o de redução de dano total, mano. Tem esse ataque de redução de dano total também pra pôr. Que é chato pra caramba, essa redução de dano total. Mas... É, o Allgato é um suporte, né, mano? O suporte tem que ter pelo menos uma remoção de efeito negativo. É, aqui vai depender, galera. Se você for usar um outro suporte na sua equipe... Porque tem equipe que tem dois suportes. O Pure Pandelf mesmo serve como suporte, porque ele remove efeito negativo. Se você for usar um Pure Pandelf, por exemplo, não precisa colocar esse ataque que remove efeito negativo. O Pure Pandelf já vai ter isso. Mas se você não tiver remoção de efeito negativo na sua equipe, é bom deixar esse ataque. Que remove efeito negativo, tá bom? Eu não vou deixar ele aqui. Mas qualquer coisa você troca por toxina debilitante. Então, eu vou deixar esses ataques. Remover os efeitos negativos no alinhado, aplica dobro de dano. Causa dano de natureza moderada a todos os inimigos, aplica vulnerável e veneno. Aplica triplo de dano ao aliado por um turno, ataque sem recarga. E o toxina estonteante causa dano de água baixa a todos os inimigos e aplica grande redução de dano a todos os inimigos. O especial é o Mundo Submerso. Aplica mega atornamento a todos os inimigos, veneno e afogado. As relíquias da Algata é... Relicara aqui. É bastão e bengala, né? Bastão aqui. Você pode colocar o bastão de Marshall, que é considerado por muitos o melhor bastão. Porque ele tira e dá resistência para os aliados. Tira resistência dos inimigos. Essência, obviamente. Essência de Uriel não pode faltar. Para ele morrer e ressuscitar. E o talento obscuro, galera, é aquela coisa. O talento obscuro você pode colocar... Ou o talento que remove efeito positivo, já que ele não tem emoção de efeito positivo. Seria interessante, talvez. Ou então você pode colocar um talento que, por exemplo... Quando o Algata morre, cura os aliados. Tem esse talento aqui também. Quando o monstro morre, causa dano de escuridão a um inimigo aleatório. Porque a Algata, quando ela morrer, ela ressuscita, né? Então causaria o dano. E ela nem morreria, porque ela ressuscitaria. Então tem bastante talento que você pode ir colocando na Algata, beleza? Sei lá, você pode colocar também o de Mega Congelar na Algata. E colocar um monstro que remove efeito positivo para atacar antes dela. Aí o monstro que ataca antes vem removendo efeito positivo. Depois vem a Algata usando o grupal e Mega Congelando os inimigos. Então tem bastante estratégia com talento obscuro que você pode colocar na Algata. Eu vou colocar o de remoção de efeito positivo. Mas não quer dizer que seja o melhor para esta monstra, beleza? Bom, então feito tudo aqui. As runas, eu coloquei 3 de velocidade de equipe. Porque a Algata é uma suporte. Serve para aumentar os danos dos aliados. E também para causar uns efeitos chatinhos no inimigo. Como o vulnerável, o veneno e a grande redução de dano. Então é isso aí. 3 de velocidade em equipe. Runas recomendadas para a Algata. Claro, pode mudar, né? Dependendo da sua estratégia. Beleza? Feito isso, vamos testar a Algata em batalha agora. Vamos lá para umas batalhas e testar este monstro em ação. Let's go, come on! Vamos lá então, galera. Já estou com a Algata aqui, mano. Está com 14 mil de velocidade. E let's go, Kamal. Vamos dar início aqui à batalha. Ó, começou aqui com o dragão. Vamos desabilitar a característica de todo mundo aqui. Padrão. Belezura. Com a Algata. Você viu que todos começaram com precisão, né? Na início da partida. Vamos fazer o seguinte com a Algata. Vamos dar aqui, mano. Deixa eu ver. Vulnerável. Vamos dar grande... Vamos dar vulnerável e veneno a todos os inimigos. Beleza? Olha lá. Vulnerável e veneno. Remover o efeito positivo. O talento deu crítico neles. Porque eles estão vulneráveis, né? Quando o inimigo está vulnerável. Ele recebe crítico de qualquer coisa. De talento, de habilidade. Tanto faz. Então é isso. Já matamos aqui a primeira onda. E a segunda onda. Vamos encarregar aqui. Algata dando resistência para os aliados. Com bastão, né? Bastão de Marsher. Aqui vamos dar o triplo de dano para o dragão. Olha só. Triplo de dano para o dragão. E aí o dragão vai atacar com triplo de dano durante um turno, né? Vamos usar isso aqui, ó. Olha o dano. Deu um dano bem grande. Triplo de dano. Ganhou turno extra. Recarrega. E olha só. A Algata já pode novamente, galera. Usar o ataque de triplo de dano. Tá vendo? Então ela sempre pode estar usando esse ataque de triplo de dano. Dá para você usar ela com uma espectra, por exemplo. E ficar dando o triplo de dano para a espectra. Então, tipo assim, é bem legal. É uma estratégia legal também. Que pode ajudar, dependendo da sua liga. Se for numa liga mais alta, talvez não tanto. Mas essa estratégia de usar a Algata com a espectra. Aí a Algata começa. Aplica o triplo de dano para a espectra. Ela só mete um grupal e mata todo mundo. Por causa da perfuração. É uma estratégia bem legal. Você pode colocar um Mega Provocador também na equipe. Para ficar protegendo. Então é legalzinho até. Vou colocar aqui ele com a... Colocar a Algata junto com a espectra. Para vocês verem. É... Mas dá para fazer coisa legal sim com isso. Vou colocar aqui no lugar do Xiaolong. Vou colocar a espectra. Olha só. Calma aí. Fica no meio. Fica no meio, Algata. Algata fica no meio. Algata não quer ficar no meio. Triste. Calma lá. Vamos colocar um Mega Provocador aqui. Pode ser... A Shelly. Vai. Meu Deus. A Algata não quer ficar no... Aí. Ficou. Beleza. Então ó. Começou a partida. No caso aqui a espectra atacou antes. O certo seria a espectra atacar depois da Algata. Então no caso você teria... Você poderia mudar a runa da Algata. E colocar uma de velocidade individual. Só para ela começar antes da espectra. Mas finge que ela começou agora. A Algata começou. Já mete o triplo de dano para a espectra. E aí ela só mete um grupal. Mesmo que o inimigo tem escudo. Tem a Mega Provocação. Tem evasão em área. Ela vai bater de qualquer jeito. Por causa da perfuração. E já vai levar todo mundo. Óbvio que aqui funcionou muito bem. Porque eu estou enfrentando cara no mapa de aventuras. Então é bem fácil. Mas no PVP vai ser mais complicado. Mas tem grande chance do combo pegar. Se o combo pegar. E você conseguir aplicar triplo de dano para a espectra. E ela atacar. É basicamente tchau aos inimigos. Não tem muito o que falar. Então tipo assim. Você tem aí um Striker. Uma espectra. E tem pouco monstro. Essa estratégia pode te ajudar. Olha o dano que ela dá. A minha está dando 540 mil aqui de dano. No grupal. Com o triplo. E ele pode ficar usando toda hora. Aqui já pode usar de novo. E aí a espectra já pode aqui meter outro grupal. Que o grupal da espectra é só um turno para recarregar. Então ela pode usar bastante essa habilidade. Então é bem legal mano. Bem legal essa estratégia aí. Com a espectra. Mega Provocador. E a Algata. Beleza? E aí mano. Você pode. É. Esse ataque de triplo de dano. Sem recarga. É bem interessante. Por causa disso. Você pode ficar usando toda hora. Então por isso na minha opinião. É bem mais proveitoso colocar ele. Do que aquele grupal lá. Que aplica triplo de dano a todos os aliados. Já que né. A Algata não vai ter dano. Então não precisa aplicar triplo de dano para a Algata. E nem para o Mega Provocador. Que vai estar na equipe te protegendo. A espectra que vai ter que ficar com triplo de dano. Então é melhor colocar o triplo de dano lá. A um aliado. Que é sem recarga. Bem mais interessante. Bom. Feito umas batalhas aqui. Com o nosso queridíssimo. Nosso queridérimo. Algata. Vamos voltar lá para ele. Para fazer a review final. Beleza? Sem mais delongas. Vamos lá. Bom galera. Então esse foi o teste da Algata. Em batalha. Falando de característica. Mano. A invasão em área. Obviamente ajuda muito. Uma das melhores características do jogo. Porque ajuda para caramba. Você pode até. Colocar a Algata. Com um. Um Provocador também. Seria uma estratégia boa. Né. Porque. Provocador protege muito a invasão em área. Porque se o inimigo usar um individual. O Provocador vai puxar para ele. Se o inimigo usar um grupal. Não vai bater no Algata. Por causa da invasão em área. A não ser que o inimigo tenha a perfuração. Né. Então o Provocador comba muito bem. Com qualquer invasão em área. E aí você pode meter. Sei lá. Uma Lady Meow. Por exemplo. Que é uma Striker. Que também tem invasão em área. E aí. Algata. Lady Meow. E. Sei lá. Mojadrak. Seria uma equipe muito boa. Tá ligado? Então. Evasão em área. Muito boa. Imunidade de atordoamento. É um pouco aleatório. Para o elemento da Algata. Se fosse uma imunidade de acongelar. Talvez seria um pouco mais interessante. Em guerra. Pensando em guerra. Porque monstro de água. Tem muita habilidade de congelar. Então. A imunidade de acongelar. Acho que seria melhor. Do que a imunidade de atordoamento. Mas não deixa de ser uma característica interessante. Visto que alguns monstros. Têm atordoamento. E a precisão no início da partida. Para todos os aliados. Pode ajudar também. Poderia ser melhor. Poderia. Mas também. É interessante. Vai fazer com que os aliados. Não erre os ataques. Nem os efeitos. No inimigo. Isso é bem legal. Pode ajudar o seu stunner. Por exemplo. A não errar. O efeito de controle. No inimigo. Então é bem legal também. Vou dar uma nota. Nove aqui. Não. Nove é muito. Desculpa. Oito. Vamos dar oito mesmo. Para as características. Da Algata. Bom. Falando nas habilidades da Algata. Eu gostei muito. Do ataque de triplo de dano. Achei bem interessante. Que é sem recarga. Então você pode usar a qualquer momento. Na minha opinião. O melhor ataque dele. Mas ele também tem um grupal. De grande redução de dano. Que a gente nem usou na batalha. Mas basicamente é um grupal de dano baixo de água. E vai reduzir em metade o dano do inimigo. O inimigo só vai ficar causando a metade do dano que ele normalmente causaria. É bem legal. Para enfraquecer o Striker do inimigo. E ele tem outro grupal também. Que dá vulnerável e veneno a todos os inimigos. Mas esse é um grupal de natureza. E o vulnerável vai fazer com que todos os inimigos recebam críticos de talento. De qualquer ataque. E o veneno. O efeito veneno tira vida a cada turno do inimigo. E também. Se eu não me engano. Reduz a força do inimigo em 20%. Vai deixar o inimigo um pouquinho mais fraco. E ele tem também um individual aqui. Que remolsa efeitos negativos de um aliado. E aplica dobro de dano. Que a gente nem utilizou. Porque não foi necessário. A gente só ficou usando um ataque de triplo de dano. Que é sem recarga. Mas caso seu Striker esteja com. Seu Striker ou qualquer monstro esteja com muito efeito negativo. Aí você quer remover os efeitos negativos. Você pode usar esse ataque aqui. Para isso. Beleza? E ele também tem um ataque que causa triplo de dano a todos os aliados. Redução de dano total a um inimigo. Então tem outros ataques interessantes que você pode mudar. E dependendo da sua estratégia. Para as habilidades. Eu vou dar uma nota útil também para a Algata. Principalmente por causa desse triplo de dano sem recarga. Que é muito interessante. Relíquias da Algata. Bastão e Essência. Curtir o bastão. Para tirar a Resistência do inimigo. E dar a Resistência para os aliados ao mesmo tempo. Ótimo para um suporte. Que ajuda. E a Essência de Uriel. Para ele morrer e ressuscitar. Legal também. A Essência é boa em qualquer monstro. Beleza? Então vou dar uma nota 8,5 aqui. Para as Relíquias da Algata. Em geral então. A Algata vai ficar com a nota 8. É um monstro legal. Talvez. Se você pegar na Ilha Progressiva. Se você não tiver nada melhor em água. Muita gente tem Mojadrake. Upado em água. Outros bichos. Então se você não tiver nada upado em água. Talvez. Compense upar. Mas não tanto. Não é um monstro que você olha e fala. Meu Deus. Que monstro perfeito. Mas tem evasão em área. Tem um ataque de triplo de dano sem recarga. Pode ser útil em alguns momentos. Eu não vou upar. Porque na minha opinião não compensa. Mas. Você que sabe. Se você for com a cara do monstro. Eu não recomendo upar. A não ser que você esteja urgentemente. Precisando de alguma coisa em água. Vai vir Nova Era aí agora. Talvez em monstros melhores. Eu esperaria um pouquinho. Tá bom? E o vídeo de hoje então foi esse pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo. Não esqueça do seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito ainda. E ative o sininho. Se não estiver ativado. Para quando eu postar um vídeozão novo. Você ser notificado no seu celular. Beleza? Eu espero vocês então no próximo vídeo. Vai assistir o vídeo mais cedo. Se você não assistiu. Por favor. Vídeo de ontem. Diante de ontem. E é nóis. Obrigado mesmo pela ajuda. E até o próximo vídeo. Beleza? Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto